Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Quem fala é o seu amigo gravioso, eu trago mais um vídeo do Game Nintendo World Championships NES Edition do Nintendo Switch. Deixei seu like, seu gostei, seu joinha. Vamos jogar aí, acabei pegando mais umas moedas pra gente prosseguir na sua jornada. Hoje nós vamos fazer muitos e muitos desafios. Likezinho, joinha e gostei. Vamos nessa aí, aquele likezinho bonito, se inscreve se não for inscrito. Fizemos tudo aí do Metroid, vamos agora pra Donkey Kong? Vamos desafio do mestre Donkey Kong? Fugindo das molas, chega Pauline. Aí é sacanagem, né? Aí realmente eu não sou muito bom, eu consegui botar uma tela maior pra vocês. Vocês estavam pedindo aí pra mim, né? É o Clermos faz aí pra vocês, olha que lindo. Tem que tomar cuidado com o foguinho, se é um foguinho me mata, né? Caraca. É difícil dar os pulos aqui, bicho. Cuidado! Cuidado demais! Tiramos um A. O A tá sempre bom. Próximo. Quem perdeu foi relaxado, mas quem devolve é educado, velho. Pega as sombrinhas e a bolsa. Tá bom, eu pego. Eu pego sem senhor. Me diga se eu adotou as novidades. Já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor. Eu já peguei um pouco que eu tinha, mas comprei aquela grana. Nossa, não posso cair ali. Eu morro na hora. O que é isso, meu filho? Calma. Pera, 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 pera. Não, 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 não. Não, 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 não. Para! Ah! Eu não posso nem cair. Vai de novo. Vai de novo, menino da Embarca. Pera aí que eu vou fazer diferente. Botar chapa quente pra gente dançar. Quem diz que é a menina? Calada. Bom, desculpe. Cuidado com a cobrinha. É a cobrinha do pirula. Tá lá indo mais. Aí sim. Próximo. A grande queda. Remova todos os parafusos. Os parafusos são essas coisas aí no chão? Isso não parece nem parafuso, meu filho. Isso aí parece chão de terra. Silêncio aí, tá ok? Calada. Aqui nós vamos conseguir. Aqui você não vai cair em cima de mim, né, bichinho? Eu vou cair o sul. Eu vou cair o sul. Ah! Bicho quer me comer. Aqui eu quero te comer. Não! Eu não posso cair aqui com a marreta. Jogo! Tá. Cara, não é bom pegar essa marreta, velho. Eu não consigo pegar os parafusos. O que eu curto é o tanga nanica. O que eu gosto é o tanga nanã. Tá bom? Devagar. Vai tranquilo. Vai na boa. Vai na maciota. Isso. Ah, eu não posso descer. Mas, cara, é tão baixo. Ah! Chogo! Tá bom. Nossa, o cara se chama Jumpman, mas não pode pular nada. Se pular, morreu. Para suas cobras, maldita! Sai, asquerosa! Bandida! Você atirou na minha direção. Vamos lá. Ok. E o último? Lenda. O que é a lenda? Vencendo o Kong. Concluo as três primeiras fases? Guia de estratégia. Como é que é o guia de estratégia? Ah, dá para quebrar barril, mas não pode subir escada. Tá bom. Martelar não está com nada. Você perde tempo quando salta para desviar barril. Então, salte o mínimo possível. Tá bom. Seis escadas até a vitória. Suba na rota mais curta. E comece a subir antes. Ai, cada um tem um negócio. Ui! Aí é complicado, né, cara? Não, aí realmente... Não, eu vou tentar sim, porque eu sou bom. Eu sou top na vida. Vamos lá, cambada! Vai, Tortuígue! Vai! Ah, ele vai vir. Ele vai vir, eu tenho medo! Ah! Eu vou pegar a Pauline! Consegui! Próxima fase! Ok! Você pode sair da minha frente, eu, Foguinho? Não! Não! De novo! Corta para mim! O fogo não sai da minha frente! Ah! Cara, eu não consigo pular! Eu não vou pular! Parece o Mario do fio do Mario lá. O do Mario antigão. Sai da frente, bicho! Por favor! Cara, não dá para passar pelo bicho. O bicho não quer ir embora! Olha que... Que demônio! Que diabo! Morre, diabo! Segunda fase foi! Terceira! Ai, que nervoso! É só chegar? Ou eu preciso pegar tudo? Não sei! Isso não vai dar, rapá! Será que eu tenho que tirar todos os negócios? Hum, eu acho que a missão era tirar todos os parafusos mesmo, velho. E eu fui burro pra caramba! Guilherme, ó, você é um babaca! É um babacão! Sai! Ai! Pula, pula, pirata! Ai! Pula, pula, piróxis! Não! Para, bicho! Você podia parar de ser troll, né? Vocês viram que ele dá uma trolladinha? Ele dá uma sambadinha pra trás? Eu vou conseguir passar por você, eu não quero saber! Não dá pra passar! Olha, ele tá dizendo pra eu sair do jogo de tão ruim que eu sou, vocês viram, né? E piscou ali o negócio pra eu sair, né? O jogo tá me xingando! Papaca! Calma! Cobrinha! Vamos deixar o guizinho passar? Não! Ela vai me tocar! Ela vai te tocar mesmo depois que cai! Olha que corno chifrudo! Mas tu te decide! Tu quer ficar em cima ou embaixo, caramba! Rank C de lixo! Isso é horrível! Vamos ver! Nós vamos pro mar agora! Atravessando o deserto! Entre na pirâmide! Tá bom! Joga muito bem aí, bora! Eu tô pequeno! Eles querem me matar! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Ai, Tote! Nossa, sobrevivi como? Tá mais! Tá bom! Próximo! Rabo de foguete! Desenterre o foguete! Desenterre o fo... O quê? Eu não lembro dessa fase do foguete! Que loucura, bicho! Cuidado, Luigi! É um mama, Luigi! Eu consigo! Fabinho! Te ligam! Fabinho! Atende! Aqui? Opa! Mais! Mais rabo de foguete! Próximo! Treino de esquiva! Use uma chave pra abrir uma porta! Tá, mas aqui a gente já fez isso aqui, não fez? Ah, eu fiz no online, eu acho! Ai, não! Pera, de novo! Ele é bem aos burros! Então! Vem, palhaço! Vamos! Desvia! Cuidado, cobre chito! Pegue o seu carrinho! E pule de mansinho! Aqui? Desce! Desce! Desce, criatura! De Deus! Satanás! É você, Satanás! Eu já tô... Ai! Eu já tô atrasado nisso aqui! Não! P menos! Lixo! Próximo! Destruidor de sonhos! Destruidor de sonhos! Derrote o Mouser! Isso! Qual é a peça mais maldosa do computador, galera? É o Mouse! Entendeu? Porque ele é mau! Entenderam, né? Eu sou muito bom de piada! Vamos! Pula! Joga ali! Ah! Ai, droga! Não pegamos o Mouser! Quebra a bomba ali! Joga a bomba nele! Ai! Tá explodindo muito rápido! Pera! Pega nele! Pega nele! Jogo! Eu sou horrível em prever a posição dos ratos na minha vida! Olha que... Não! Vamos de novo! Eu tô muito corno aqui, cara! Pera aí! De novo! Chifrudo! Comunista! Calada! Joga aí! Ok! Se lembrou... O Pokémon... Pobre, 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 pobre! Tome! E só... Mais um! Yes! É nóis! Próximo! Andando nas nuvens! Chegue a nuvem no alto da cachoeira! Tá bom! Vai, Pitch! Ok! Tá bom! Próximo! Domando baleias! Desenterro e embarque num foguete! Cara, eu não lembro dessas coisas! Isso tinha no jogo? Sério! Eu realmente não lembro, pessoal, dessas coisas das baleias dos foguetes! Quer dizer, eu joguei a do Super Nintendo, então eu não sei! Será que no original tinha umas coisas loucas que eles tiraram? Ai! Oh! Isso aí é maldade, hein? Jesus tá vendo essa zoeira! Ah, não! Vamos de novo! Eu tô muito mal! De novo! Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar! Ai! Pinto! Que é o filho da galinha! Filho da galinha! Tá ok! Ai! Não posso descer aqui? E aqui tem o quê? Tem nada! Mas é uma droga mesmo esse jogo! Dá pra ser melhor, né? E aqui? E aqui? Concluo o mundo ultrassum? Estratégia! Tá! Lá vai bomba! Tem que usar as bombas, né? Na hora do agachamento? Tá bom! Caminho mais longo! Aham! Tá! Entendi! Então eu tenho que entrar numa porta e ir na outra porta! Tá! Vamos lá! Vai, Mario! Go! 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 Destroy! Tokyo! Isso! Vai, Birulibar! Joga muito, Birulibar! Olha o pau! Vamos pegar o pau! Pau neles! Joga o pau neles! Isso! Pau neles! Ai! Você consegue, Mario! Mais uma vez! Pau neles! Pau neles! Pau neles! Pau neles! Pau neles! Pau neles! Nossa! Eu tô indo muito mal, cara! Eu podia ter ido muito melhor que isso! Tá pra cá? Ô, amigão! Sai! Sai! Sai, por favor! Vai embora! Caco! Pau neles! Pau neles! Aê! Vai! Vai, monstro! Pau neles! A gente comeu palhacitos hoje de manhã. Jogou! Passou o ovo. Embaixo de mim. Pega o ovo, bicho. Entra! A mais. Ok. Próximo. O que nós vamos jogar agora? Vamos jogar o motocross? Mestre do motocross empinando. Ui. Demais. Joga muito, menino motocross. Isso aqui é barreira, né? Não posso parar na barreira. Mario Kart. Ui. Ai. Quem vai querer o fone de ouvido? Eu. Guilherme Oz, ao vivo. Nossa, que droga. A gente vai conseguir. Vai Neymar, passa pra Neymar, passa pra Neymar. Que passa pra Neymar também. Só tem Neymar no campo hoje. Tem mais? Meio bunda. Mas vamos. Próximo. Terreno radical. Eu nunca joguei esse jogo assim, na real. Sabe? Tipo, eu sei que era um grande do... Do bagulho aí, mas não sou não, né? Ok. Isso. Não. Isto. Boa. Ui. Boa, rapaz. Nossa, empinou muito essa moto. Empinar, empinar, empinar pra mim. Essa moto para mim. Motocross. Motocross. Calada. Cara, chato. Vamos, monstro. Vai, monstro. Cara, que eu só tiro bem menos isso aqui, velho. O que é esse? Mestre motociclista. Dê duas voltas na pista. Nem. Ahn. O turbo alcança mais velocidade. E que usar o início da pista. Antes dos saltos e após aterrissar. Ahn. Meu Deus. Aí é complicado, né? Tá bom, vamos lá. Excite o banco. E vai querer o fone de ouvido. Ai. Isto. Ui. Vai, monstro. Vai, Jeremias. Vai, Jeremias. Vai, monstro. Olha o Nintendo ali, ó. É Nintendo. Ou nada. Então é nada pra mim, não. Nossa, me ferrei. Mas eu bati em alta velocidade no paredão. Ai, meu Deus. Minha volta foi horrível. Que nem a sua cara aqui. Como é que é? Isso mesmo, seu trouxa. Como é que é, palhaço? Isso mesmo, otáriozinho. Calada. Voz da minha cabeça. Para de me xingar. Não para nunca. Essa é a minha vida. Minha casa, minha dívida. Isso. Vai. Isso. Isso. Tá muito bem, ó. Vai superaquecer o meu negócio. É... Mais ou menos, mais ou menos. Mais desafio. Quero terminar os ice climbers logo que esse negócio é o demônio. Dia de feira. Pegue... Pegue todas as berinjelas. Nossa, o sistema de salto desse jogo é da vontade de comer brita. Jogo! Jogo! Não fomos tão mal assim. Próximo. O ponto mais alto. Chega ao topo da montanha. É a ideia. Ai! Não! De novo. Eu me matei ele. Vocês viram, né? Morre muito, meu Deus do Ibar. Você consegue! Vai, campeão! Vai, tertuígue! Vai! Tanque S! Último. Contato com o condor. Agarre seu condor no início lá em cima. Ah, ele tá ensinando como dar os pulinhos. Aham. Dá pra entrar em vão. Se pressione A pra dar um salto reto. Entendi. Tentar. Ô, desgraça! O bicho tá vindo! Ai, o periquito! Ele quer me matar! Vai! Sobe! Isso! Isso! Cadê o periquito? Jogo! Cadê o periquito? Cadê o periquito? Vem, periquito! Periquito ruim! A mais! Tá bom. Conseguimos. Não temos mais muitas coisas, né? Na verdade, tem uns negócios bem longos. Vou ter que precisar formar mais dinheiro. Dá pra fazer um pouquinho mais aqui. Acho que eu não vou conseguir pagar tudo, mas a gente faz um pouquinho. Balonista regular. Derrote todos os inimigos. Tá bom. Tá bom. É só pegar o... É só pegar o... Ai! Jogo! Vamos de novo. Quero de novo. Balon fight! Sobe, sobe, sobe! Que nem um passarinho! E aí, rapaz. A mais! Beleza. Este... Como é que é esse? Detona balões. Story 15 balões. Ih, esse aqui é difícil, hein? Esse aqui vai ser ruim de fazer. Aham. Ok. Não. Cara! É assustador isso aqui! Que troço mais difícil, meu Jesus! Porque o cara se emociona! Não pode bater no teto, bicho! O que tá fazendo? Armando, eu dei a teto, bicho! Melhor que Armando, só Lucelindo. Lucelindo é um ótimo nome. Ai, Herminim Gilda! Não, pera! De novo, calma! Cara, que difícil, hein? Que joguinho desgraçado, Nintendo! Oh! Questão de sacanagem comigo, hein? Sobe, 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 sobe! Concentrate, Potter! Ai, me ferrei. Concentrate, Potter! E siga em tentáculo! Uno, dos, três, farivento! Calma! Aê, teria um B! B é bom! Mestre! Balonista experiente! Derrote todos os inimigos! Iiiiiiii! Sobe, 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 sobe! Derrota ele antes dele terminar o balão! Tu é burro! Calma! Isso, ó! Bate nele! Isso, ó! Mais alto que ele! Tem que ser mais alto! Morreu! É! Nossa! Faltou três moedas! O que é que eu faço isso? Não, pera aí! Eu vou conseguir! Estoura três... Eu vou fazer três balão rápido agora! Vocês vão ver! Eu vou conseguir! E eu falei que eu conseguia! Não, o último do balão fight! O que é que é isso? As balonista concluam as três primeiras... Hum! Tá bom! Três primeiras fases! Quem vai querer o fone de ouvido? Eles só desistem depois que eu quero o balão deles? É isso? Eles nem tentam... Não tem um reserva? É, demorei muito na primeira fase, mas tudo bem! Vamos lá! Nossa, eles estão muito rápido! Que som é esse? Que tiro foi esse? Ah, eles tentam sim! Amigão! Você está vencido, demônio! Cara, é difícil controlar isso aqui com as telas virando! Seus chibungos! A última! Ai, meu Deus do céu e da terra! Alagado normal! Já sei como é que é! Minha casa da perda total! Fico sem móveis e TV! Ainda vou ouvir mané! Não se mudou de lá, por quê? Isso! Aê! Fica parado! É que bem! Não é tão ruim! Que é isso! Olha só que bonito! Estamos terminando isso aí, hein! Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí! Então, muito obrigado a todos! Sou o Guilherme Hosa! Vou ficando por aqui! Até mais e... Fui!